Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, recentemente a Take-Two e a Rockstar anunciaram que GTA V chegou a incrível marca de 60 milhões de unidades vendidas. Em menos de 3 anos, o jogo alcançou a marca de 60 milhões de unidades vendidas. Então faça uma conta rápida, menos de 3 anos, ou seja, são quantos meses aí? Vamos dizer que fosse 3 anos, 12 e 24 são 36 meses, o jogo lançou em 2013. Então imagina que fosse 3 anos, não é, são 36 meses, ou seja, o GTA vendeu consistentemente, se você for fazer a média, mais de 1 milhão de cópias por mês no espaço de 3 anos. É algo inacreditável. Isso mostra que valeu a pena o trabalho que a Rockstar fez. Porque, vamos fazer uma comparação leve aqui, que o GTA V chegou a essa quantidade absurda de 60 milhões de unidades. Vocês sabem quanto é que o GTA IV fez? O GTA IV de 2008 vendeu 25 milhões. Então é mais que o dobro que o GTA IV vendeu. E no espaço de tempo muito menor. E aí a gente tenta, a indústria inteira tenta ficar descobrindo por que o GTA faz tanto sucesso. Que é algo que não existe uma coisa só que faz o GTA ser tanto sucesso. Esse número de 60 milhões faz o GTA se manter lá no alto dos jogos mais vendidos da história. A lista pra vocês é a seguinte, galera. Em primeiro lugar nós temos o Tetris, tá? Que tem 425 milhões de unidades vendidas. Mas eu desconsidero isso. Por quê? Isso aí são todas as versões do Tetris na história. Inclusive versões de graça, em qualquer console, em qualquer coisa. Eu não acho que vale, tá entendendo? Porque o Tetris tem zilhões de versões, né? É algo que não dá pra você considerar que seja o 425 milhões, entendeu? Tem até versão de graça. Você não pode comparar isso com o jogo normal, né? Em segundo lugar nós temos o Wii Sports, com 82 milhões de unidades vendidas. Mas que também a gente pode ver assim, pô, né? É, nem tão mais, assim, porque a maioria dos Wiis vinha com o Wii Sports, tá certo? Então é praticamente porque o console vendeu muito e vendeu também, mas ninguém comprou independente pra chegar nesse valor. Em terceiro lugar nós temos o Minecraft com impressionantes 72 milhões de unidades vendidas. O Minecraft realmente não dá nem pra contestar a questão do Minecraft. Só que, né, eles estão em... e tá em muito mais plataformas do que qualquer outra coisa que a gente vê aqui. Em quarto lugar tá o GTA, com 60 milhões de unidades. Em quinto lugar vem o Super Mario Bros de 1985, com 40 milhões. Ou seja, tá muito atrás, né, da galera que tá aqui na frente. E aí, galera, por que que GTA faz tanto sucesso? Por que que GTA 5 fez tanto sucesso? E não tem uma resposta só, né? São muitas as coisas que nós podemos dizer. Primeiro, que o jogo é uma obra-prima, né, em todos os aspectos, pra começar. Los Santos e o Blaine County são, é um, pra mim, é o melhor mundo aberto que já foi feito na história dos videogames. Não só pelo tamanho ou pelas estruturas, mas porque é um mundo que vive independente de você. E são poucos jogos que conseguem fazer isso com a perfeição que o GTA faz. Se tu pegar um carro, galera, e tu roubar o carro de alguém, aquela pessoa pode ter infinitas reações diferentes. Ela pode tentar pegar o carro de volta de você, ela pode gritar, ela pode correr atrás da polícia, ela pode pegar o telefone e ligar pro polícia, ela pode sair correndo, ela pode atirar de volta. Porque todos os NPCs tem a vida deles própria, sem ser você. Fora os detalhes desse jogo são inacreditáveis. Os jornais que você consegue ler, as conversas das pessoas andando que você consegue escutar, toda a programação de rádio, todos os sites na internet. Isso eu tô falando, né, fora toda a história, os três personagens, o online gigantesco. Não existe fórmula pra dizer por que GTA 5 é um sucesso tão grande. São muitas coisas juntas. E uma delas também é óbvio, o suporte que a Rockstar está dando pro jogo constantemente, com as suas atualizações e mudanças. Claro que os youtubers, né, e os criadores que fazem corridas e lesson stand, mata-mata, essas coisas, foram muito importantes pra toda essa longevidade e sucesso do GTA, é claro. Mas a Rockstar continua suportando, e vamos lembrar, que na época que o GTA 4 saiu, a Rockstar não deixava postar vídeo no YouTube, e com certeza isso diminuiu bastante a força, né? Óbvio que ter lançado o GTA pras plataformas Playstation 4, Xbox One e PC foi uma grande coisa, e agora no PC, com os mods também, estende a vida do jogo. Mas mesmo assim, 60 milhões é absurdo. Parabéns à Rockstar, e eu realmente, agora eu meio fico assim bolado com a Rockstar, porque como eles vão superar isso, entendeu? Porque não entendo errado, GTA 6, a expectativa vai estar bem maior que o GTA 5. Será que eles vão conseguir se superar no GTA 6 com o dia que lançar? Eu não sei. Mas é um número absurdamente relevante, 60 milhões de unidades. A gente presenciou história nesses últimos anos com o lançamento do GTA 5, né? Que teve um impacto que nenhum jogo moderno teve, né? Então, fico muito satisfeito, muito foda. O que vocês acham disso tudo, galera? Comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São 7 vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei, edição no vídeo favorito se você gostou. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E aí 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 E aí